Obrigado. A número regimental declara aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Rídricos, da terceira sessão legislativa ordinária da décima não legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biológico no terminal, para tanto, aperte o comando, registra a presença e posicione a digital no leitor observado se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação das proposições. Sobre a mesa, requerimento de nossa autoria, vou passar a presidência para o nosso deputado Vigílio Guimarães, para que ele possa fazer a leitura dos nossos requerimentos. Agradeço ao deputado Júlio Pereira. Requerimento de comissão número 10.572 de 2021. Deputado que ele subscreve, requer de vossa excelência, os termos do artigo 103-A do Regimento Interno, seja encaminhado à presidência da República. Pedido de providências para a criação de um programa similar ao Nacional Community Solar Partnership do Departamento de Energia Solar dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. através desse programa, os moradores inscritos receberão em casa parte dessa energia, o que reduzirá o valor mensal da conta. Assinado deputado Júlio Pereira, presidente dessa comissão, segue-se a justificativa. Requerimento de comissão número 10.573, barro 2021. O deputado que ele subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103-A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, pedido de providências para a criação de um programa similar ao Nacional Community Solar Partnership do Departamento de Energia dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. através desse programa, os moradores inscritos receberão em casa parte dessa energia, o que reduzirá o valor mensal da conta. Dia 15 de outubro de 2021, deputado Gilberto Gil, serve-se a justificativa similar ao passado que se encontra na mesa disponível para os interessados. Requerimento de comissão número 10.574, barro 2021. O deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do Regimento, seja encaminhado ao Presidente do Senado, pedido de providências para a criação de um programa similar ao Nacional Community Solar Partnership do Departamento de Estado dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. Através desse programa, os moradores inscritos receberão em casa parte dessa energia, o que reduzirá o valor mensal da conta. Sala de comissões, 15 de outubro de 2021. Assinado, deputado Gil Pereira. Segue-se a justificativa similar aos anteriores, também disponível para consulta dos interessados. Requerimento de comissão número 10.575, barro 2021. Deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providências para a criação de um programa similar ao Nacional Community Solar Partnership do Departamento do Estado dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. Através desse programa, os moradores inscritos receberão em casa parte dessa energia, o que reduzirá o valor mensal da conta. Em 15 de outubro de 2021, assina, deputado Gil Pereira. Segue-se a justificação, similar às passadas, que também se encontra à disposição dos interessados. Requerimento de comissão número 10.576, 2021. Deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do Regimento, seja encaminhado ao Presidente da CEMIG, pedido de providências para a criação de um programa similar ao Nacional Community Solar Partnership do Departamento de Energia dos Estados Unidos, cujo objetivo é instalar painéis solares em comunidades pobres, que poderão utilizar a energia solar gerada de forma comunitária. Através dessa energia, os moradores inscritos receberão em casa parte dessa energia, o que reduzirá o valor mensal da conta. Em 15 de outubro de 2021, assina, deputado Gil Pereira. Segue-se justificação também, similar às demais, se se encontra à disposição dos interessados. Comissão, requerimento de comissão número 10.767, 2021. O deputado que ele subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providências para que sejam implementados de forma gratuita, curso de formação técnica para instalar e manter sistema de energia fotovoltaica na rede UITEC e em parceria com outras instituições de ensino, a exemplo que seja elaborado pelo IFNMG, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sala de comissões, 10 de novembro de 2021. Assinado, deputado Gil Pereira. Segue-se justificativa que se encontre à disposição dos interessados na secretaria desta comissão. Requerimento de comissão número 10.768, 2021. O deputado que ele subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater as soluções existentes hoje, para armazenamento de energia, baterias e o potencial para desenvolver a cadeia produtiva em Minas Gerais. Em 10 de novembro de 2021, assina, deputado Gil Pereira, presidente da comissão. Requerimento de comissão número 10.769, 2021. O deputado que ele subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater as possíveis soluções para o bombeamento de mais de 3 mil postos artesianos, que já estão perfurados em áreas remotas de Minas Gerais, mas não funcionam por falta de energia. Em 10 de novembro de 2021, deputado Gil Pereira, excelecido senhor presidente da comissão extraordinária de energia renovável e os recursos hídricos, o deputado que ele subscreve aqui a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre o mercado de carbono e as potencialidades para o Brasil e especificamente para Minas Gerais. Sala de comissões, 17 de novembro de 2021, assina, deputado Gil Pereira. Requerimento de comissão número 10.817, 2021. O deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A do Regimento Interno, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providência para que seja dada prioridade para a ligação da energia, dos projetos de energia fotovoltaica financiadas pela Caixa Econômica Federal. Em 17 de novembro de 2021, assina, deputado Gil Pereira, segue-se breve justificação e se põe a disposição dos interessados na secretaria desta comissão. Excelentemente, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis dos Recursos Hídricos, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja convidado a participar desta união o senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, diretor-geral do IDN, em 17 de novembro de 2021, deputado Gil Pereira. Alguns dos deputados gostariam de usar a palavra a respeito dos... Minha parte, deputado Gil, gostaria de cumprimentar pela apresentação dos requerimentos. Mas, creio que alguns, eles têm uma forte ligação à questão das placas fotovoltaicas para a residência, mas eu estenderia isso para as placas fotovoltaicas para os postos comunitários. Parece uma solução bastante, e vossa excelência apresentou separados, um pedido de energia e outro das placas. Como vossa excelência pede a realização de audiências públicas, naturalmente não. Eu até pensei em pedir uma mudança no requerimento, senhor vossa excelência. Não. Mas não é necessário. Na audiência pública, essa, digamos assim, essa superposição de projetos, ele naturalmente vai aparecer. Porque uma boa solução para os postos é a placa fotovoltaica. E aí, você faz um gasto inicial e não tem aquela briga que um não paga, o outro não paga, o que é que a prefeitura paga, a prefeitura não paga. E aí, o resultado são as águas cortadas por falta de energia. Verdade. E um programa, inclusive, que nós, a nossa comissão do Norte de Minas, apresentamos no INDN há um ano passado, se não me engano, foi um valor substancial para que instalasse essas fontes fotovoltaicas em cada posto comunitário para evitar esse... Então, fica aqui os meus cumprimentos. A V. Exª, e consulto se mais alguém quer fazer alguma palavra a respeito. Consulto a V. Exª, se podemos votar em Globo os requerimentos, salvo algum destaque feito por algum destaque. Não. 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 Só, eu continuo. Não, tem mais um aqui. Na verdade, é uma audiência pública com convidados, para debater os programas do INDN. O Cássara Alexandre, novo diretor geral. Ah, sim. O deputado que subscreve, meu excelência, nos termos do artigo 100, regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater com o senhor os projetos e programas do órgão. É esse que é um. Não preciso acrescentar, porque eu, pessoalmente, vou dizer, eu quero saber, em especial, onde ficou aquele programa de colocar fotovoltaica nos postos artesianos comunitários. Ele está incluso aqui, não explicitamente, mas está incluso. É um programa do IDN e nós pusemos, se não me engano, 5 milhões, se não me engano. Então, para acrescentar a esse aqui, o deputado que subscreve, requerido a excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater, com o senhor Carlos Alexandre Gonçalo do Assis, diretor-geral do IDN, os projetos e programas do órgão. acrescentado a esse requerimento. Vou votar em globo os requerimentos, salvo que alguns dos novos deputados queiram destacar algum deles, para votar em separado. Não havendo nenhum destaque, coloquem votação em globo os requerimentos apresentados. Em votação, senhores parlamentares, que os aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao seu titular efetivo, nobre deputado Gil Pereira. Agradeço ao nosso amigo, deputado Vigílio Marans, ao deputado Betinho Pinto Coelho. São requerimentos de grande importância para Minas Gerais, em especial para o nosso norte, e Jequitonha e Bucuri. Então, quero agradecer ao deputado Vigílio Marans, Betinho Pinto Coelho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia, muito obrigado. Obrigado.